Amém? 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 Pujador E na outra vida, tem a salvação É pra você, ele tá no olho forte pra te defender Mas não tem a nossa força pra você viver É assim, é assim, é assim Não deixa desamparar do que serve seu É pra você, ele não se brinca a gente para sobrevular Sui vestido, mora, 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 mora Por amor, por amor Ele faz em você, eu acho que é de vencedor É pra você, ele tá no olho forte pra te defender Mas não tem a nossa força pra você viver É assim, é assim Não deixa desamparar do que serve seu É pra você, ele não se brinca a gente para sobrevular Mas não tem a nossa força pra te defender O meu amor, o meu amor Ele faz em você, eu acho que é de vencedor Ele faz em você, eu acho que é de vencedor O meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor Ele faz em você, eu acho que é de vencedor Ele faz em você, eu acho que é de vencedor